Música É isso aí, estamos ao vivo, 17 horas em ponto, muito boa tarde a você que está ligadinho na programação da rádio Nova Metrô. E aí, Sarara, tudo certinho? Tudo certo, tudo certinho, Jair. Como é que está, tudo certo aí, essa voz aí? Ah, está, está ficando ruim. É, tomou uma coisinha ontem, não? Bem devagarinho. Comemorando ou torcendo contra o meu time? Não, eu nem vi o jogo na entrevista, não tinha. Isso é vergonha, né, os colorados aí perderam de propósito, eu acho. Cara, dá um com seus problemas, ó. O meu saqueiro fez gol contra. Gente, estamos aqui com a rapaziada do Pagode A, rapaziada do Pagode A. Salve! Boa tarde, boa tarde, Nova Metrô, chegamos, hein? Chegamos, estamos aqui, como anunciado aí, a nossa entrevista de hoje com a rapaziada do Pagode A. Aqui, né, o Alisson, que eu estava falando aí errado, né? É, o Evandro mesmo. Ninguém fala o Alisson, mas ela falou, a Julinha falou, a Alisson. Ela lembrou, lembrou. Não, o nome é o Alisson, mas todo mundo chama de Lala, pode chamar de Lala, fica à vontade. Lala? Isso aí. Lala. Não, Lala é o teletubbies, Lala, gente. Tá aí. Rapaziada, estamos aqui, 17 horas, um minuto, temperatura agora em Porto Alegre de 22 graus, que é mentirosa essa temperatura aqui, mas vou botar pra vocês pra entender que eu não tô mentindo, tá aí na tela de vocês. 22 graus agora em Porto Alegre. E eu quero agradecer a você que tá acompanhando aí, segunda entrevista do dia. Deixa eu até passar pra agenda, a agenda pro pessoal aí, que hoje já tivemos aqui envolvência, né, gente? Envolvência às 15 horas, uma grande entrevista aí, logo, logo tá no YouTube. Agora vamos entrevistar aqui a rapaziada do Pagode A, que tem muita novidade, né? Durante a pandemia aí teve uma troca aí na formação, a gente vai tá falando tudo sobre a rapaziada e o que tá pra vir do Pagode A. Acho que o que que é a sétima entrevista já, ou...? Ah, já é algumas, desde lá de trás, já foi em três estúdios diferentes, eu acho. Três estúdios diferentes. Estamos juntos. Um junto. Vazinho, já fizemos. Vazinho, a gente também era requisitado no antigo... Boteco Tchê. Boteco Tchê. Boteco Tchê. A esquina democrática também, já foi algumas vezes. Sarará dançava, arrepiava lá, né? É, boas lembranças. Porque antigo, fechou ali o Boteco Tchê, não tô sabendo? Não, não vi também. É, fechou. Fechou, fechou. Faz tempo já. Vocês dominavam lá na sexta-feira, né? Sim, a gente teve um ano de projeto lá, direto, dois anos de projeto. Inclusive foi lá que a gente se conheceu, na verdade. Foi lá que a gente se viu a primeira vez, me achando marrento e eu tocando. Eu não gostava do Devon, eu continuo não gostando, mas hoje a gente se torna um pouco mais aí. 2018, eu acho que é isso. É, isso aí. Foi na sexta-feira. Depois também teve projeto na UpTown, né? Que vocês fizeram. UpTown também. Já passamos por bastante coisa já. Eu me lembro de vocês também de um projeto lá no bairro dos ricos, lá no Moinhos. Ah, aquele projeto era do sonho. É, o meu passado mais caro. O meu atual produtor, antigo e o atual produtor. O Terno Martins está presente aí. Não era o nome do lugar lá mesmo? Não. Calma, eu estou confundindo os projetos, então. Era dois pisos aí no cinema. Moinhos, então, era no Botequim Moinhos. Botequim Moinhos. Aí você era na hora, o Amaral, o pessoal da GAP fazia na época. Isso aí, dá um filão para entrar, lembro disso. Legal, bacana esse projeto aí. Saudades. Saudades desse projeto. Saudades desse projeto. Tá aí. 17 horas, 3 minutos. Quero agradecer a você e avisar que amanhã, nesse mesmo horário, vai estar aqui o Nego da Moé, ex-banda Ferrugem, né? Vai estar aqui com a gente. E o Ian Félix. Os dois. Os dois aqui amanhã. Baita violonista. Baita, baita entrevista amanhã também. E sábado, Miltinho. Sábado. Miltinho aqui com a gente. Vai estar fazendo um bate-papo aqui muito maneiro. Ele que está com marra de durão estourada aí no Brasil. Não só Porto Alegre, no Brasil. Gente, vai chegando, vai compartilhando. Nem vi aqui a entrevista aqui. Vou compartilhar aqui. Estou na área já de Zujarbas. Eu vou compartilhar aqui também. Não consegui compartilhar ainda. Mas posso pegar vocês de surpresa? Posso pedir já uma música aí? Qualquer uma para a gente compartilhar? Com certeza. Está armado aí mesmo? Estou armado. Vim preparado hoje. Para a gente já falar um pouco mais da história dessa rapaziada, vou pedir um som aí para a gente compartilhar. Qualquer uma. Acho que para a galera estar acompanhando e até para a galera ficar ciente também já, né? Nossa nova música de trabalho é que a gente está trabalhando ela bastante agora. Nova de trabalho já? Isso, isso. Tem um EP para lançar agora em dezembro. Poderoso. É uma vez que são 10 músicas autorais, né? Mas a gente gravou agora recentemente dia 7 de setembro, nosso primeiro audiovisual. Ali no Barcelos. Ele tem que mandar baixo para o Hilton, para o Cupim. A gente gravou Tudo Vira Samba. Está tendo um bonequinho aqui o nome do nosso projeto. Tudo Vira Samba. Tudo Vira Samba. Bom, a gente pegou só aquelas músicas que marcaram a época que a minha mãe cantou, que eu ouvi, que o meu filho vai ouvir. Pô, legal. Beijo, reggae, pagode, forró, rap. Tô, tô curioso. E a gente fez tudo Vira Samba com o arranjo de Bigu e o Vian. Mandar um salve para ele estar assistindo a gente. Alô, Bigu. Alô, Bigu. E a gente fez Tudo Vira Samba, músicas que não são do nosso segmento. E nesse audiovisual a gente gravou 5 músicas de trabalho. E a carro-chefe, no momento, é a Aproveita, que é a música que a gente ganhou do Gabrielzinho. Aproveita. Aproveita. O Gabrielzinho deu de presente para a gente essa música. Já está nas plataformas, já está nas redes. Não, não. Então, aqui é a primeira versão, então. Isso aqui é a primeira versão para o paciente. Spoiler. Salva aí, salva aí. E compartilha. Bora lá. Assim. Toda hora desejo seu beijo. Isso não é mais desejo. Sei que não deva mais que era a noite toda. Mas como sendo seu titular no banco de reserva? Você não observa que nosso lance está dando mais onda que Eva. Assim a focinha da um torceirinha, minha Eva. Mas que esse dedo dourado na mão acabou sendo o segundo pisão. Aproveita enquanto eu estou sem rancor ao dispôr de matar a sua carência. Aproveita antes que eu consiga ter coragem para tirar você da minha vida. Aproveita quando eu estou sem rancor ao dispôr de matar a sua carência. Aproveita antes que eu consiga ter coragem para tirar você da minha vida. Toda hora desejo seu beijo. Aproveita antes que eu consiga ter coragem para tirar você da minha vida. Aproveita antes que eu falei com o Digo. Mas não sabia que já tinha sido gravado o projeto. Já tinha gravado. Já tinha gravado dia 7 de setembro agora. Caramba, cara. A nossa previsão a princípio é lançar no final de dezembro. Verãozão, galera chegando aí, galera conhecendo nosso trabalho. Na verdade, desse DVD que a gente gravou, audiovisual, que DVD não existe mais. São cinco músicas cover e dez. Perdão, cinco músicas autorais e dez covers. São quinze músicas. Tá aí, mas vamos lá. Vamos dar início aqui. Já começamos com música. Já compartilhei. Agradecer a página pagodiana. Eu compartilhei também. Sempre nos ajuda a compartilhar. Pagodiano tem mais de dois milhões de seguidores. Abraço aí para o Roberto. O Roberto e o Brunão, que são da página Pagodiano. E estamos aqui com a rapaziada do Pagode A. Pagode A, hoje a formação é com quem? Hoje é eu. O Lala. Para quem não me conhece ainda, acho que eu sou o mais novo. Evandro Kis. Luquinhas Ketzer e Bigurvian. Nós quatro aí. Cara, vamos lá. Dar início aqui é que a gente tem duas histórias para contar aqui, né? Que é a tua e a história do Pagode A. Eu queria... Na verdade, no início da pandemia, eu fui convidado justamente ao Barbosa para fazer uma apresentação da live do Pagode A. Baita live. Uma baita live. Uma das melhores lives, com certeza. Assisti todo dia aquela live. É, uma das melhores lives. Meados de que aquilo? Oi? Meados de que? Faz um ano, eu acho. É? Faz um ano e um mês agora, no máximo. É? Foi quase nessa época, né? Foi, foi quase nessa época. É. Um ano e dois meses faz. Eu me lembro. Pô, a live do Pagode A, a live do Pagode A foi uma grande chegada ali, né? Foi. Porque vocês tinham a saída do Rale e a entrada do Xande. Do Monteiro. Isso. E aí, logo em seguida, deu... O Xande foi para um outro... Vocês fizeram até o material de vídeo lá no Batata e tal. Sim. Mas eu quero que tu conte, dali pra frente, como é que vocês chegaram no Alisson. Até pra depois o Alisson falar aí um pouco mais, mas como é que vocês chegaram no Alisson? Ah, a história é a mesma de sempre, nunca muda. É o problema mesmo, sempre o vocalista. Ah, tô brincando. Parou, parou por aqui. Parou. Não, o Alisson a gente já conhecia, já, até estamos falando agora do Boteco Tchê, a gente conhecia ele de lá, que ele já fazia um som, um Pagode Black. Na época era a nossa barba. É, uma outra banda. E umas vezes, a gente gostou do som dele. E uma vez a gente precisou no Rosário, na 24, tinha um Pagode ali, a gente precisou de um vocalista, porque o nosso tava mal, tava doente. Boa, clube também. E a gente convidou ele. E ele foi, e ele encaixou de um jeito que a gente nem imaginava. Maneiro. Venho bem demais, já desde lá, a gente viu que ele tinha futuro. Só tava escondido lá. Tinha que lapidar só. Só tava meio escondido. E aí, a gente sempre se ligou nele. Só que daí entrou o Xande Monteiro, teve toda aquela coisa toda, e ele tinha a banda dele. Sim, o Pagode Black. O Pagode Black. Aí, como todas as bandas acontecem, meio, fim, término, aquela coisa toda. O Xande saiu. Ah, meu, não vamos parar. A gente não vai parar. A gente vai pra frente sempre. E aí, a gente convidou, ele apareceu. Que maneiro. Que maneiro. Então, foi essa a história. Já tem um ano isso? Tem meses? Meses. Contigo, meses, né? Eu acho que no máximo seis meses. Mas parece um ano, né? Caraca, tá recente, cara. Tanta coisa aconteceu pra gente. Ele já gravou audiovisual, gravou música, gravado no estúdio em casa mesmo. Ele já fez um monte de coisa, um monte de trabalho já. Tem muito trabalho na rua, cara. Que legal. Logo, logo vamos estourar eles na rua. Já tá, já tá. Já em dezembro, a gente já pretende já começar a lançar o audiovisual já pra rua. Em dezembro, já início de dezembro. Assim, ó, não é porque ele tá na minha frente, mas uma qualidade do Evandro é sempre isso, né? Ele tem o foco. Já conheço o Pagode já desde 2014. Quantos vocalistas? Em 2012 a gente começou. É, eu conheço desde 2014. Quando eu fui gravar na mansão, ele me liberava lá pra eu entrar pra gravar eles e tal. Grande projeto também. Família do samba. Exatamente. Era o nosso, era o que me levou o Tigão. O Tigão tá aí, deu os inícios, na verdade. Foi, foi. Na mansão também. Foi o Tigão. O primeiro evento que eu comecei foi com ele. Eu era um garoto CDF, de casa, Laren, entendeu? Ele me pegou e falou, não, eu vejo potencial em ti, vou te levar e me levou. É, e o grupo sempre teve essa identidade de gravar, de fazer trabalho autoral e de ter muita noite, né? Que é importante ter muita, essa, enfim, conhecer Porto Alegre de fato, né? E aí, eu me lembro até de uma situação que a gente tava lá na mansão, e não sei se tu vai lembrar, a gente voltou de carona, não sei com quem, e a gente tava, pô, o Bola passou hoje, porque o grupo do Bola tava naquelas seletivas do Superstar, do, é, do Superstar e tal, e aí, o Bola passou hoje, o Bola passou e tal, e aí, então, era todo domingo, se eu não tô enganado, né? Era todo domingo a situação lá. E, e desde naquela época, eu não vou lembrar agora, mas eu acho que era o Ângelo Dier, o vocalista? É, era ele. É o Dier, né? É o Dier ainda. Tinha o Evander, que eu não cheguei a pegar o Evander. É, o Evander teve um, foi curto, assim, foi um ano, um ano e meio ali, entre brigas e vindas, e ficou um ano quase, um ano e meio. O Evander, inclusive, quando eu conheci o Pagode A, foi com o Evander. Vocês acham que vocês fizeram um... Ah, tá, tá. É, eu conheci. Foi um, que tinha, com o Zezé na rádio, esqueci. Ah, o Teco da Cidade. O Teco da Cidade, que a gente tava sempre. O Teco da Cidade, perdão. O Zezé, foi quando eu conheci o Evander, até tinha os audizinhos deles gravados. Quanto tempo tem de grupo já, Evander? Oito anos, nove anos, né? Nove anos. 2012 começou. Que maneiro, cara. 2012 já passou tudo um pouco, já. Sim, sim. Uma dor de cabeça. Teve o Ângelo Dier, teve o... Júnior Paixão. Ó, teve o Júnior Paixão, teve o Ângelo Dillier, teve o Evander, teve o Xande Monteiro, teve... Halley. Halley, 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 Halley. Então, dá uma salve, Halley. Teve seis vocalistas, seis. Seis vocalistas. Seis vocalistas, diferente. E a base também, tu sempre ali, né? Tu e o Digo, né? Eu e o Digo. Ah, que foi... Eu vou te contar a história. Eu digo... Não dá um récord pro Digo e bota um récord pro teu lado. A ideia do Pagodear em si, a história do Pagodear começou por ele. Sim. Foi ele. Ele lá atrás, ah, fazer uma banda, nananã, vou buscar fulano, ciclano, montou a banda, deu o nome e a gente se lançou no Café Moinhas. Na época, o Café Moinhas era a casa mais história de Pagode que tinha na quarta-feira. Foi tudo começou por ele. Foi o Café Moinhas. Foi o Café Moinhas. E aí, meio que saía, voltava, queria voltar. Agora ele mergulhou de cabeça. Agora é o cara. Ele é o meu nove e eu sou o dez. Tá aí, Digo. Digo. Digo aqui com a gente também. E aí, então, vamos lá. Quero mandar um abraço pro pessoal que tá com a gente. Já tem mais gente aí. Tem, tem. Vai aí, Sarana. Me ajuda aí, Sarana. Didi Bagé, tá na área. Tá, abraço pro Didi. Didi. Tuco. Rodrigo, meu parceiro. Cala Nogueira, está na área. Muita gente aqui, gente. Chegando, compartilha. Jonathan Santos, tá aí. Meu orgulho, diz ele aqui. Ah, meu irmão. Alô, mano. Te amo, negão. Wagner Porto. Wagner, chegamos aqui. Tá mandando abraço. Abraço pra nós. Chegamos. Ô, Vander, canta a fu. Diz aqui o Gerard. Vamos pedir mais uma aí? Bora. Vamos pedir mais uma aí. Tu falou desse projeto, tudo vira samba. Tudo vira samba. Uma das tuas preferidas desse projeto aí. Cara, acho que desse projeto, de todas que a gente fez, tem uma música que eu gosto muito, que tá presente nesse DVD também, que a música que eu já tocava, foi uma música que eu dei ideia pro Bigu, Bigu abraçou super, e é uma música que eu gosto bastante, que é essa aqui. Bora lá. Meu caminho é cada manhã, não procuro saber onde estou, meu destino não é de ninguém, Eu não deixo meus passos no chão, se você não me entende, não vê, se não me vê, não me entende. Não procuro saber onde estou, se meu jeito te surpreende. Se meu corpo viraria sol, minha mente viraria, mas só chove e chove, chove e chove, chove e chove. Meu corpo viraria sol, minha mente viraria Mas só chove e chove, e chove e chove Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro E fizesse para chover nos primeiros erros Meu corpo viraria sol, minha mente viraria Mas só chove e chove, e chove e chove Tá aí, que isso hein? Primeiros erros né, o nome dessa né? Ué? Primeiros erros, o nome desse som? Primeiros erros Capital Inicial Capital Inicial Novo projeto Sorriso Maroto, gosto muito Só foi demais essa música e quando eu apresentei a ideia pros guris O Bigu principalmente adotou, criou uns arranjos bacanas Mas tem muita... Gente, vocês que estão curtindo a nossa entrevista aqui Estão curtindo as palinhas Fiquem ligados no Instagram do Pagode Já Que quando a gente lançar vai ser pedaço Tem muita música boa, tem Tchali Brau Tem Chororó, fizemos um bom Que maneiro Bastante coisa legal Deixa eu dar um pause agora na parte Pagode Já E deixa eu falar um pouco da tua história Pra gente depois dar continuidade A galera não conhecia Isso, como é que foi? Iniciou, já começou cantando? Sempre foi violão? Foi banda de alguma... Artista de alguma coisa? Cara, na verdade Na verdade o meu irmão que comentou na live Eu nunca fui muito de ouvir Pagode, né? Tanto que até hoje assim Eu ouço, mas não muito Não consumo Eu gosto mais de ouvir música Black R&B, enfim Maneiro E o meu irmão na época da Rádio Metro Que a gente tava conversando antes ali Ele... Oh meu, tem que ouvir Pagode Tem que ouvir Pagode Eu usava a costa da XXL Gostava daqueles panos lá Sério? É, era dessa vibe Aí comecei a ouvir por influência do meu irmão E nesse meio tempo Meu outro irmão mais novinho Me deu um cavaquinho Pequeno em casa Não usava Aí comecei a ouvir Pagode Tocar em banda de Pagode Quando eu comecei a tocar em banda de Pagode Eu era banda de apoio Eu sempre toquei violão Era meio tímido Meados de quanto? Cara, eu tô com 26 Eu tinha... Tô novinho Eu só tenho a cara de... Eu tô novinho Sério? Eu tô com 26 Eu tinha... Eu já era de menor Eu tinha 16 anos Faz a cor 10 anos atrás É, uns 10 anos 2011 Isso? 2011 Tocava no Que Fuzuê Te mandou um abraço pra um rapaziada O Rafa deve estar assistindo a gente também Também de lá É, lá do Vale dos Sinos também Lá, de Stey, Sapucaé Aí tocava violão E tinha dois vocalistas na banda já Aí um deles tinha que sair Tinha umas músicas que... Fazia um coralzinho ali Mentiroso Tinha tímido Bem na manhã É tímido Aí o vocalista que era o Nil Saiu na época E tinha umas músicas que ele cantava E eu, meu Tu vai ter que cantar agora E eu comecei aqui na obrigação E comecei a tomar gosto A gostar E eu, meu Tu canta bem Tu a voz é legal E acho que pra todo mundo Quando começou a cantar Não gosta da própria voz A gente acha meio estranho A gente não conhece ainda, né Esse instrumento Aí comecei a cantar Cantar, cantar Dali, enfim Saí do Fuzuê Virei vocalista do Na Pressão Que era rapaziada de Novo Hamburgo Na Pressão eu conheço Na Pressão Rapaziada lá de Novo Hamburgo Lá Comecei a cantar Foi um dos vocalistas deles Quando o Nil saiu E cara, fui cantando Até que quando eu conheci o Ronei Da Black Team O Ronei que era dono Do Nossa Vibe Que hoje é o Pagode Black Que ainda existe A rapaziada tá na trajetória também Tem que mandar um abraço Um salve pra eles Foi quando eu conheci a rapaziada Que a gente tocava no Boteco Tchê ali Que na época era o Digo, né Digo? Produtora Alfa Foi quando eu conheci o Digão também Toda sexta Era toda sexta A gente abria o show do Pagode A Maneiro Que isso, hein Aí foi quando eu conheci Toda essa rapaziada Foi quando eu conheci o Evandro Quando eu conheci o Digo Quando a gente comecei a ficar um pouco conhecido Na região Porto Alegre, né? Porque no Vale dos Sinos Alegre era hoje eu conhecia a gente Por tocar ali na volta e tal Aí quando eu conheci a rapaziada ali Fiquei no Pagode Black agora um tempo Daí enfim Como o Evandro falou Acho que tudo na nossa vida é um ciclo, né? Tem um início, um meio, um fim Acabei saindo do Pagode Black E foi muita casualidade de Deus Assim, porque Eu saí do Pagode Black Uma segunda Acho que deu um mês Um meizinho Estourando um mês, acho O Evandro, meu Eu tenho uma data pra cumprir Nossa vocalista saiu E eu já tinha feito uma data com eles Bem antigamente Entendi Quebrado um galho Vamos fazer? Fiz Aí eu já conheci a rapaziada Já gostava deles A nossa sintonia, né? Esse meu lance de poder De gostar de ouvir música diferente De cantar músicas diferentes Também é muito a praia do Pagodear, né? Com certeza Pagodear sempre teve essa identidade De tocar músicas Tem um repertório fora da curva Do normal, assim Pagodinho, pagodinho Tocar música diferente e tal E deu super certo A gente tá aí já, cara Seis meses trabalhando E graças a Deus A gente teve uma aceitação, acho A palavra correta Eu acho que foi isso Eu tive essa impressão também Caiu bem Caiu bem no grupo Eu já conhecia mais o Luquinhas O Luquinhas era meu amigo já Porque o Luquinhas também era de stay O Evandro já conhecia Dos outros trabalhos que a gente fez antes O Bigô eu não conhecia Conhecia agora Virou meu irmão também Eu amo ele Mas o Luquinhas já conhecia Então agora fechou, cara E as coisas começaram a acontecer Tão rápido Festa, trabalho As pessoas que já conheciam O Pagodear, né? Que já tinham história como tu Os Barbosa Todas as pessoas que eu conheci Me receberam super bem Então imagina, cara Tô aqui dando entrevista Agora aí pra vocês Que legal, cara Que legal Que legal É isso aí E conhecendo Porto Alegre Aos poucos, né? Que tu falou pra mim Fora do ar Que tu não consegue Se localizar Ainda não Tô aprendendo Tô aprendendo, gente Tô aprendendo a andar em Porto Alegre E a galera também de Porto Alegre A gente tá me conhecendo Muita gente me conhecia Por outros trabalhos, né? Que nem comentou Que eu me conhecia Mas agora acho que a galera Tá me conhecendo Já me ouviu Uma vaga lembrança Ah, o rapaz É ele Mas agora a galera Graças a Deus Tá conseguindo me identificar E linkar a imagem, né? O cara do Pagodear A gente tá conseguindo Unir a marca Com a minha imagem também Tá dando super certo Que maneiro É isso aí Deixa eu mandar um abraço aqui Pro Igor Alô, Igor Grande Lala Isso Lala Lala Eu chamo de Lala Tá aí O Gerson também É malandro Esse Evandro Diz aí O Gerson Ribeiro Tá aí Alex Júnior também Alô, Guilizes Julinha Vibra Tá aqui no estúdio Tá mandando um abraço Aqui também William Santos Banda em Triunfo Várias bandas em Triunfo Ah Grande Lala É desses filãs Que eu falei Que fazia violão, né? Tocava em outras bandas E esse negão Me acompanhava no meu motor Ele era mais velho, né? O cachê é tanto Eu te dou a gasolina Tu me leva Didi de Bagé Também tá aqui Curtindo a gente Obrigado a todos Que estão compartilhando Viu, gente? Lembrando que essa entrevista Também vai estar lá No YouTube A partir de amanhã Você que não curtiu agora Você que não tá conseguindo assistir Amanhã tá completo Lá no canal oficial Da Rádio da Metrô Dezessete horas e vinte e um minutos Dando continuidade aqui Eu só queria pedir mais uma aí Mais uma música Com certeza Posso fazer mais uma música Que tá presente No nosso audiovisual também? Bora Agora Nossa, essa parte musical Eu me amarro, cara Que assim Tem cada Tem cada Cara que passa por aqui E às vezes a gente conversando Tem cada talento, né? A gente recebeu o Chuu aqui Antes de ontem O Chuu canta também Tem uma voz bonita Posso falar uma, né? Dar uma rateada Mas o Chuu Se não me engano Ele era do Artnilip Ele era do Artnilip Foi quando eu conheci Ele mesmo É, ele tava aqui Tá no T2 Tinha um cara que tá querendo mandar Um abraço ao vivo Que era um cara que eu não conhecia Eu tô comentei com o Evandro Conheci pessoalmente Eu já conheci o trabalho dele Mas conheci pessoalmente Sábado passado Juro a paixão Puta, que cara Gente boa Desculpa o alavão foda Gente fina A gente tocou uma ideia full Foi super receptivo comigo, né? Me recebeu bem Tocou uma ideia Me deu uns conselhos Gente boa Tamo junto Bora lá, bora de som Bora, hein? Mais uma música que tá presente No nosso audiovisual, hein? Todos os dias Quando acordo Não tenho mais O tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo O tempo do mundo Todos os dias Antes de dormir Penso e esqueço Como foi meu dia Sempre em frente E não temos Tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo Que esse sangue amargo E tão sério E selvagem Então abraça forte Me diz mais uma vez Que já estamos Distantes De tudo Temos nosso próprio Tempo Temos nosso próprio Tempo Temos nosso próprio Tempo Vamos fazer toda Com essa música Vai uns oito minutos Pela oeste caboclo Vai muito tempo Maricão Maricão Deixa eu te falar Deve te coçar no show Pra pegar um violão, né? Coça, cara É, né? Eu já falei pro Bigu Bigu Te providencia Alguma parte do show Vou ter que pegar o violão Fazer aquele clima Imagino, imagino Eu gosto Eu gosto das paradas Que legal, cara Que legal É, abraço pra você Que tá do outro lado Aí curtindo a nossa entrevista Pagodear aqui na Na nossa Nosso programa Alô Metrô De segunda A sexta-feira A partir das 17 horas Lembrando que amanhã Nesse horário Tem Nego da Moé E Ian Félix Vão estar aqui Na rádio Nova Metrô E compartilhe, né Júlio? O pessoal compartilhando Aí vai com a gente É, entra pro grupo Seis meses atrás Pega uma agenda Já de shows Como é que foi essa Porque não que o O O O Pagode Black Tivesse uma agenda menor Não, mas eu digo que Aqui eu sei que Aqui pensa muito Digo também Pensa muito Tem projeto aqui Tem Barcelos Tem Saldanha Já, já Como é que foi Essa mudança Pra ti? Cara, o Digo e o Evandro Eles são uns caras Muito pra frente Até demais Acelerado Cara, esse É, por exemplo Esse lance do audiovisual Que a gente gravou Acho que foi Pelo que eles me contaram Foi que nem a live, né Sim De apresentação do Xande A gente, o meu Vamos fazer um DVD Vai ser assim Vai ser assado Vai ser de tal forma De me apresentar Do esqueleto do DVD Ensaiamos Alogamos Decoração Filmagem Bum, fizemos Aí eu Não, né Dizendo mal Mas eu nunca tinha Trabalhado dessa forma Sempre tem Trabalhava assim Mas claro Com um espaço de tempo maior Se organizando Não que a gente foi Fez desorganizado Mas aquela coisa Vamos, vamos Sim E entrei no ritmo Do Evandro E do Diego Eles são muito assim E tá dando certo Tô aprendendo a trabalhar Com eles agora Mas foi loucura Até administrar A vida particular Com agenda de shows Esse mês Meu Deus Esse mês A gente não vai parar Em casa Sorte que as negavé Entende Compreende também As negavé As negavé Boa Acompanha a gente Também são parceiras Também nos ajudam bastante A minha mulher A mulher do Evandro A mulher do Luquinhas Também Daqui a pouco Vem uma multa Naquela parte De canoas Aqueles pardais Que tem ali Deve estar rodando Pra lá e pra cá Todo dia Direto Quando ele chegou Gente Quando ele chegou aqui Eu fiz a pergunta Pra ele Tu não pensa em Vim morar em Porto Alegre Porque o pagode Já todo é aqui né Batata ainda Tá indo lá no Batata Fazer os ensaio Não 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 A gente É que o Batata Vou falar aqui Vou falar Pra todo mundo saber Vou polivicar Ao vivo Ao vivo Aqui ó O Batata Ele é o maior Sem vergonha Ele não atende O telefone Arranjar um ensaio Com Batata É quase ganhar na loteria Entendeu O Batata é a pessoa Melhor ser humano Que eu conheço Mas pra marcar O horário Com ele É difícil Olha Batata Bom Não vou falar mais Não mas é com todo mundo É com todo mundo Pelo amor de Deus É com todo mundo Que nem aquele meme O Batata Te amo Na mesma intensidade De dificuldade Que eu falar contigo É bem por aí E aí E aí Me fala um pouco aí Antes de A gente entrar na fase final Aqui Como é que foi Essa parte De gravação Seleção de repertório Como é que foi Tem público Não tem público É só imagem Fala um pouco pra gente É piscina Tem piscina É dentro de um estúdio Não não Fala um pouco pra gente Pra galera que conhece Pra quem não conhece Foi dentro do Barcelos Ali na Zona Sul Quero mandar mais uma vez Um abraço pro Pro Wilton E pro Cupim Foi dentro do Barcelos Na parte de baixo Ali É fechado Tem público Mas não foi aberto Ao público Foi alguns convidados A gente tentou também Respeitar todas as normas De segurança Agora Porque querendo ou não A gente tá ainda Em pandemia É verdade Então a gente fez tudo certinho Com distanciamento A gente colocou as mesmas vezes Assim O espaço como é grande Ficou bonito de ver As filmagens A galera com a gente A gente fez O lance de seleção de músicas Eu acho que Tudo vira samba É o nome do projeto Tá no boneco Tudo vira samba Tudo vira samba Exatamente o nome do projeto É isso Porque a gente resolveu pegar As dez músicas que são covers Nenhuma é pagode São tudo músicas Sertanejo Forró Rap Legião Urbana Que a gente fez aqui agora Tchali Brau E fizemos tudo vira samba Por isso o nome do nosso projeto É o nome da nossa festa também É A gente faz uma no mês também Tudo vira samba Ache um lugar Monta estrutura Mas a primeira faixa Que tu cantou hoje aqui Qual é? Aproveita Não vem nesse projeto Vem, vem Tá É uma das De todas as Então tem dez músicas Que vão ser regravadas E tem mais algumas Inéditas Nesse audiovisual Tem dez músicas cover E cinco músicas autorais Entendi Dessas cinco músicas Você tem uma música de composição minha Vou tá fazendo pra rapaziada Pra você curtir aí A galera doutor Sou compositor também A galera curtiu minhas músicas A gente colocou E nesse próximo trabalho Que a gente pretende gravar No início de janeiro Vai ser dez Vai ser sem público Vai ser só nós mesmos A gente vai fazer dez músicas E as dez músicas de trabalho nosso Até pra galera conhecer Nosso trabalho autoral Mais intensamente Eu tenho aqui uma pasta Antiga Evandro Oi Que vai ter essas músicas aqui Deixa eu te citar algumas aqui Pagodear Agora é pra valer Nossa Aposta um beijinho Nossa Nossa também Toca Nossa Todo mundo tenta Nossa também Essa todo mundo tenta Todo mundo tenta É do Tiaguinho ainda Essa aí É do Tiaguinho? É De presente Composição dele Tá Essas músicas vão estar nesse projeto? Não Nenhuma dessas Tudo vai ser novidade então Tudo novidade Tudo é tudo zero Maneiro Maneiro Novinha Cheiro de neném Tá aí Vocês estão aí Vocês estão aí na frente Estão aí na frente Foi baita material Estava bonito na foto Qual era a música aí? Olha a frase Que é Todo mundo tenta Eu acho Todo mundo tenta né Não Agora é pra valer Agora é pra valer Agora é pra valer O primeiro pagodão da Nova Metrô aí Que já teve O A rapaziada aí do Pagodear Foi legal O Cassiano tá mandando aqui E o meu horário? Tá dizendo aqui Tá mandando uma interrogação aqui Alô Cassiano Tá aí que tá com a gente Sabia O Cassiano porque não conhece É meu funcionário É? Tá aí postando aí Meu funcionário Tô chegando aí já Tu vai ver Vai ser demitido Vai passar na RH O Jonathan Santos Tá mandando aqui Coisa linda Ver tua evolução Orgulho da família Meu irmão E brigadão mano Ele é o cara que eu te falei Que começou a fazer Ouvir o Pagode É? Na época o MP3 ainda Não, tu tem que ouvir o Pagode Negão é o Pagode Tu falava que escutava R&B O que que tu escutava? Cara Na verdade Na verdade Quando eu comecei Ouvir Era mais Antes de entrar Naquela época de 2000 Do hip hop ali Era sabotagem Facção central Racionais RZO Aí começou a vir Aquela leva De hip hop Que virou moda Ouvir 50 Cent Nelly Lacon Eminem Era essa vibe Que eu via na época Usar calça larga Com as camisas Cabia 8 de mim dentro Era essa pegada XXL O nome do Bigu é Havian Elvian 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 Bigu Coisa linda Tamo junto Família O Bigu foi do Pura Não foi? Foi do Pura Foi do Tato Feito O Bigu em cadeira Do Loka 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 Lava lá Tava lá Tava lá Não, nessa época Que no auge do Pura O Bigu Era o comandante Eu tava conversando Com o Bigu Esse dia no camarim A gente trocando ideia É uma parada Muito bacana Que aconteceu Quando eu era muito Tô chamando o Bigu De velho Mas não é isso Eu era bem novinho Eu não tocava ainda Nessa transição Que eu tô te falando De ouvir pagode Eu me lembro Que o Pura Cadência Tava estourada Que a música Me enganou E eles tocaram No aniversário De Sapucaia Eu era de Sapucaia No aniversário De Sapucaia No balanço geral E eu me lembro Que cara Teve aquele polvoroço Pra poder ver o Juninho E ver o pessoal Da banda E tal E eu tava conversando Com o Bigu Que eu na época Eu tava recém Começando a ouvir pagode O Pura Cadência Ouvir a Rádio Nova Metro É louco Olha uma banda daqui É louco E o Bigu me mostrou Um vídeo No dia O Pura Cadência Fez um marketing Ali naquele dia Sobre aquele show Show que eles fizeram E aparece a gravação E eu falei Bigu Bigu Nessa época Eu já tava tocando Eu era gurizinho Eu tinha 10, 11 anos Ele falou Tu já era meu fã Eu nem sabia Hoje a gente trabalhando junto Muito bacana É louco Essa sensação é louca Eu passei pelo Lelê Um tempo O Lelê do Louca Vai o Lelê do Louca E agora sim A gente entrevista ele Eu brinquei com o Bolão E com o Teco Porque o Bolão e o Teco Eu vi O Lelê do Louca Até hoje Eu não conheço o Lelê Pessoalmente ainda Ainda quero conhecer Mas o Bolão e o Teco Eu já via no palco Assim Aí um dia A gente foi tocar junto O Evandro não pôde Eles quebraram o galho Com nós Fizeram um Lelê Com nós Eu fiquei olhando Me deu só um insight Eu olhei para o Lelê do Louca O Bolão e o Teco Eu ficava olhando os caras No palco E agora eu tô tocando com os caras É louco É uma sensação bacana Uma sensação muito boa Na verdade Essa ideia Gente Deixa eu mandar um abraço aí O Henrique perguntou Das tuas composições Depois das brigas Com a mulher E já estão te entregando Tem composição Depois da briga com a mulher Tem composição Cara Acho que todas as minhas músicas Tanto as felizes Quanto as tristes São tudo para ela A gente briga As coisas que eu não falo Na hora da discussão Eu começo a escrever Ah toma Depois ela lê Ela sabe Ela sabe Que ela vai ver Até manda um beijo Para ela Bruno amor Beijo Tá assistindo a gente Que maneiro Tá aí Quem te entregou Foi o Alex Rocha Não foi o Cassiano Cassiano Alex Rocha Tá mandando aqui Alô Deixa eu só lembrar Do Teletubbies Lala 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 Aqui é Lala Lala Aí Mexe aí Vamos dar um assento Hoje tá pesado O programa Alex Rocha Cantor aqui De Porto Alegre Também Canta muito Meu brotherzão O Maninho Percussão Geral Tá aí também Mandando um abraço Vamos junto Rapaziada Alô Maninho Tamo junto Que legal Mandar um abraço Para a banda de vocês O Fortão lá O Depende Botamos só O Loco O Gui O Gui O Gui O Gui Abraço pro Gui Tamo junto Mandar um abraço Pra todo mundo Mandar um abraço Pro Gui Nosso Rode Mandar um abraço Pro Prats Nosso Batera O Lucas Ramazotti Nosso violão O Alex O Alex Orquiz Que é primo do Evando Nosso pandeiro O Maninho Que comentou Tem uma percussão Que agora O nosso tantã Todo o pessoal Da nossa técnica E rapaziada Se não fosse por eles Nós quatro na frente Não acontecia Não existia Tem o irmão também Tem o Igor O Igor Orquiz Tá de produção também Não Ele vai de vez em quando Ele gosta Ele gosta de estar no meio Mas não é muito a dele É a tua cara Ele O Igor é o animador da festa É o mais novo Quando a gente sabe Quando a gente sabe Que a gente vai tocar Num lugar A gente leva o Igor E com certeza Que a festa vai ser animada Ele dança Faz um bolo Que maneiro Cara Estamos aqui com o pagode Já o Alisson O Alisson E o Evandro Conhecidíssimo Evandro Evandro Tá em todas No campeonato de futebol O pagode Black Não tava lá Que tu fez Não tava Eu ia de goleiro Eu ia dar essa moral Pra eles Mas no fim Eles não quiserem pagar Minha general de conta atração Meu cachê é caro Eu não quis Olha aqui O André O Braga Tá mandando aqui Pelo amor de Deus Não vai falar besteira Aí O André É meu amigo Meu irmãozão Meu irmão gêmeo Que a galera Rapaziada fala Não te preocupa Irmão Tô tranquilo Luiz Fernando Mandando um abraço Pra vocês também O Yader O Yader O Yader Oi Yader Eu me esqueci De botar nessa leva O Yader Também foi Clã todo pagodear Tá de reganho contigo Aqui Tá ficando careca É a idade Abraço Abraço O Yader Que era do Faza E Me lembro do Faza E Da antiga também Rapaziada Abraço aí pra ele Yader toda a turma O Yader toda a turma Também Buna Silva Mandando um beijo pra vocês Tá aí Pra quem quer curtir Esse projeto Dezembro então é a data Não tem um dia ainda Mas é dezembro A gente tá finalizando A gente tá aprontando É o nosso primeiro filho Dessa nova formação Cabinha chegada Então a gente quer fazer Assim como a live dos grifos Foi o pagodear Graças a Deus Desde que Desde que eu como fã Assistindo e agora Tando dentro do projeto Sempre teve essa característica De poder fazer os trabalhos Com bastante profissionalismo Fazer bem direitinho Fazer bonitinho Pra fazer um trabalho bacana Como foi a live né Então a gente também São 17 horas Minha nossa Recém Recém meia hora De entrevista Olha quanta coisa A gente já falou Música já foram três Bora lá Bora de som Contigo Fazer uma música De composição minha Olha aí Que vai ser a nova música De trabalho Do grupo Agora já Vai estar nesse novo trabalho Nesse novo trabalho Que a gente vai gravar Vai dar um spoilerzinho Né Vão Fazer Música de composição Minha O nome dessa música É superar Bora lá Não sei quem errou Na nossa história Só vejo malas prontas Você indo embora Não foi isso que eu planejei Pra gente Não consigo entender O que foi que fiz Pra você me falar Que não está feliz Nem sei o que dizer Pra você Você foi embora Pra não mais voltar Me deixou sozinho Aqui me e os sei lá Segui seu caminho Sem olhar pra trás Nunca mais Você desistiu Dessa relação Criamos feridas Com brigas em vão Palavras ao vento Não vão mais voltar Chega Você foi embora E desistiu Da nossa relação Levou na mala Suas roupas E meu coração Tá aqui pra frente Juro amor Não sei o que fazer Sem você Eu me arrependo Juro amor De tudo que te fiz Se o meu beijo O meu abraço Não te faz feliz Eu tenho que entender Que você Não vai mais voltar Superar Você foi embora E desistiu Da nossa relação Levou na mala Suas roupas E meu coração Daqui pra frente Juro amor Não sei o que fazer Sem você Eu me arrependo Juro amor De tudo que te fiz Se o meu beijo Meu abraço Não te faz feliz Eu tenho que entender Que você Não vai mais voltar Superar Música minha Nova música de trabalho Do grupo Pagode A Superar É mais uma Da que eu escrevi Pra nega velha Ela briga comigo Eu escrevo Maneiro cara Baita som mano Obrigado Eu já vou aproveitar Que a câmera tá em ti E eu vou te fazer Aquela pergunta Que eu faço pra todo mundo As influências Ainda mais tu Que chegou recentemente Vamos dizer assim No Pagode Tu deve ter um olhar Diferente De quem sempre Teve no meio Porque o pessoal Já vem no belo Alexandre Péricles Belo Alexandre Péricles A maioria né Cara Eu gosto muito 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 mesmo De swing Então Hoje Até os guris Saí e vim Quando a gente vai Tocar algum show Gosto de me vestir Não parecido Mas como Mas como inspiração E a musicalidade De ele também Principalmente a carreira dele Eu gosto muito Muito de Felipe Duarte Sou muito fã dele Maneiro Sou muito fã dele E musicalmente Como eu falei Que eu gosto muito De música black Mas meio que mesclando Que o Santo Pagode O Dan Acho que desde quando Comecei a cantar Comecei a tocar Principalmente as músicas Do Mr. Dan Que legal Que pra mim É referência Me inspiro muito Na musicalidade Principalmente na carreira dele Também Acho ele um baita músico Um baita artista Principalmente né Acho ele um artista Muito Cada vez que tu Cada vez que tu vê Um trabalho do Dan Ele Que legal Então me inspiro Nessa O Mr. Dan Que maneirasso O Felipe Duarte Cara Pra mim São as minhas maiores Inspirações Dentro dos segmentos O Pagode A já acompanhou O Mr. Dan Já Me lembro Me lembro Olha O Felipe Duarte Um Pagode Que a gente tinha No PUA Nos domingos Ele vem com a gente Só vem ele E foi com a gente Foi baita showzão Esse cara é monstro Já sem os travessos Ou antes Os travessos mesmo Só vem o Porto Alegre Dá uma passada E caiu no nosso pagode Que maneiro O Alisson Posso te pedir Um lado B do Dan Não Qualquer uma do Dan Tem uma que eu adoro Vai Por favor Dan Caramba Que legal Que legal Ainda troque Todos os lençóis Que a noite É só nosso amor Já tô com aquelas Coisas que pediu E onde eu te mostro Quem sou Eu quero ouvir meu nome Baixinho assim Como você me chama O que ia acontecer aqui Fica entre eu, você E as lembranças Eu quero tudo 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 que você me der Hoje eu faço você se perder E quando me der Tudo Tudo Eu juro Faço tudo Outra vez Você não vai esquecer Essa música aí Eu sou apaixonado Caraca Tudo Tudo Que isso Que isso Foi boa pedida Foi boa pedida Então Falando aí Falando aí do Amsterdã Deixa eu mandar um abraço aí Para o nosso amigo Gui Valeu pela lembrança Diz ele aqui Gui Animal Alô Gui Obrigado pela lembrança Júnior Bel Tamo junto O que mais Tá aí com a gente O Yader Bonita demais Feio Que canção Diz o Yader Lius Aqui Curtindo a gente Yader É o dono do Barcelos O Marcelo É o do Marcelo Machado É esse mesmo Imagina se estivesse no eixo Diz ele aqui Tom Peck Curtindo a gente aqui também Alex Freitas Curtindo a rádio Nova Metro Alô Alex Temos que marcar Entrevista com o Sambá O pessoal tá aqui Pedindo aí Entrevista com o Sambá Tem que pegar Entrevista com essa rapaziada Vai tabana também Já acompanhou O trabalho da rapaziada O Bigu acompanhou Esse trabalho deles Não conheço Eu conheci através do Bigu Eu conheço através de Flyers Mas tocar eu nunca vi Tem um baixo trabalho deles também Que tá na rede Também vale a pena conferir Qual o nome do vocalista Sarará Do que eu tava lendo aqui Sambá O que eu tava lendo aqui O vocalista do Sambá Que era da antiga Eu não conheço a rapaziada Eu conheci só o trabalho deles mesmo Mas curti bastante Ulisses 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 não tá com o Zico Não Vocês tão conferindo Eu acho que é o Cássio Ah cara Eu não vou lembrar Desculpa aí o pessoal do Sambá Viu gente A gente tava tentando marcar Essa entrevista aí também Abraço pro Alex Alô Alex Qual é o nome do vocalista do Sambá Esse homem é top Canta muito Diz o Ivan Souza Ulisses é o nome dele Ulisses é o nome do vocalista Do Sambá Esse aí Vamos lá 17 horas 42 minutos Cara quero agradecer A presença de vocês Agradecer Desejar sucesso né Porque Amém O nome é forte Entrou um vocalista Com potencial pro grupo também Um grupo que já teve Grandes nomes Como vocalista As vezes acho que é a responsa né Tu nem sabe disso Mas as vezes Tem essa responsa aí O pessoal te olha E tal Pô quem é Mas tu já tem uma história Na tua cidade E a rapaziada do Pagode A Tá sempre envolvida Em grandes eventos Em grandes shows E eu acho que caiu bem Eu acho não Tenho certeza que tu caiu muito bem Nessa rapaziada Obrigado cara Obrigado pela oportunidade A gente tá aqui Apresentando novamente né Mais um novo trabalho Do grupo Pagode A Esse que vai ser o último Não vou sair Não Não vai ser o último Não registrado isso aqui Tamo junto Tamo trabalhando sério As brincadeiras Enfim Mas obrigado pelo convite Juno Já acompanho teu trabalho Desde antes Obrigado Sarará Não só aqui Mas como né Nas festas que a gente Tocou de vocês Na Bud Lá também A gente foi super bem Excepcionado Fizemos um baita show Lá né Eu só quero saber Quando é que a gente Vai voltar Eu quero sair Tem que ter uma data Assinado Vou tocar até um molejo Para tu dançar Com o Vamos falar Foi muito bom aquele dia Foi muito bom aquele show Arrebentaram Feedback foi muito bom também O Ronaldo Marcondes Curtindo a gente aqui Bora pra cima Pagode A Tá aí O Marcelo Tá falando aqui Que é o cantor Ulisses Também Gente Quero agradecer a vocês Que estão aí do outro lado Curtindo a nossa programação Você que tá ligado Já tá tudo gravadinho Agora é só trabalho de edição Só trabalho de edição Tá na mão do Elinho O Elinho tá terminando Opa Abraço pro Elinho Elinho Esse é o número um Esse é O Elinho é o número um O Elinho que fez toda a captação Mandar um abraço também pro Cusco Que fez toda a captação de imagem também A esposa dele também trabalhou com a gente Emily Esses dois aí Esses dois monstros aí Então Fique ligado gente Na rede social do Pagode A E arroba o Pagode A Galera que tá curtindo aí Que logo mais a gente vai estar Divulgando a data Precisamos falar de amanhã né Precisamos falar de amanhã Devemos Devemos De amanhã Fala pra gente aí Evandro O que que tá rolando amanhã Amanhã Na verdade vocês são Podemos falar que vocês são um dos responsáveis Por essa volta da Saldanha Sim Uma das casas tradicionais aqui Fala um pouco pra gente Amanhã Já 12 Às 6 horas da tarde A gente vai reabrir a Saldanha Depois de tanto tempo fechado A galera Já ansiosa Pavorosa Pela abertura da Saldanha Amanhã vai reabrir a Saldanha E nada mais nada menos Com o Netinho de Paula Acho que ele nunca teve Já teve uma vez em Porto Alegre Não me lembro muito bem Na Saldanha não sei Nunca né A primeira vez E vai ter pagode A Uma roda gigante única Com pagode A Pouca sedução Grupo Samba Tri Fina Fina Batucada Samba Delas Samba Delas E pagode do Vegas E para de caô Vai tá Uma roda gigante Vai ser uma roda única A galera toda Convidada Já digo em Timão Que já tá desgostando As pistas Não tem mais muito ingresso não Tem alguns camarotes Vai ser uma explosão limitada Aí gente Então pra você E lembrando né O da Saldanha A gente precisa falar né Não vai chegar lá 11 da noite Não, não adianta O evento começa às 6 horas Cedinho vai até meia noite Até aí já era Ele manda o cachorro As queiras não tá liberada né Churrasco Fumaceira Isso aí Quem vai pra Saldanha conhece Que legal Então amanhã gente Amanhã a volta aí da Saldanha Reabertura Reabertura da Saldanha Fechou em 2019 Acho que foi Péricles O último show Se eu não tô enganado Isso aí mesmo Pode Péricão Acho que foi o último Estouro também Foi uma roda de samba também E agora volta aí Essa grande casa Casa tradicional Que já trouxe grandes shows E amanhã já traz aí O Netinho de Paula Como o Evandro falou aqui Quase tudo já esgotado né A gente precisa falar também Que o pessoal precisa chegar cedo Cedo Cedinho Saiu do serviço ali Vai pra Zona Sul Já nem vai Já desce ali Depois tu vai embora Assiste o Netinho Vai direto Um churrasquinho ali Bebedeira Se tu ir e querer voltar Depois vai ficar tarde Não vai dar tempo São poucos ingressos ainda Sobrando ali Eu acho que até amanhã Meio dia já não Já vai esgotar É, eu acho Então tá aí Então fim de fora Vai pra frente Esse projeto Daqui a pouco A gente tem um Poderzinho Esse projeto Que a gente vai dar Uma continuidade Mais frequente Todas sextas-feiras É pagodear E convidados na Saldanha É o que eu ia falar Sextas-feiras Sempre foi a tradição Da Saldanha E os domingos também E depois as segundas Mas sextas-feiras Sempre teve zoeira O pessoal lembra Grandes shows E também teve Nas segundas-feiras Samba Vinha esse brandão Era lindo Era Saldanha Era da Saldanha mesmo Eles faziam Um evento bem legal É verdade Tá aí Então pra você Que quer curtir amanhã Corre lá pra Saldanha Pra curtir o Pagodear Vai curtir essa turma toda aqui Chega cedo Grupo Fina Pagodear Eu quero mandar um abraço Mais uma vez aí Pro Tuiuca E toda a turma aí Que tão voando Essa rapaziada aí Do Paradicaô Também vai ter Lá o Samba delas Tá com uma nova formação Vai tá lá fazendo um som O Paulista, né? Paulista, Samba Tri Meu parceirão Meu irmão Vou te falar o que eu falo Aqui nos bastidores Tu viu que o Maninho É pai do Rafinha? Sabia disso? Sabia, sabia Eu não sabia disso Eu fiquei sabendo Eu acho que umas duas semanas Quando ele deu aquela deslanchada Na seleção Que eu fiquei maluco Caraca E o Maninho é pai dele Que Maninho É o Maninho do Samba Tri Tu sabia, Lá? Que o Maninho do Samba Tri É o pai do Rafinha Que tá jogando com o Neymar Na frente da seleção Foi tu que me falou isso aí, acho Foi, foi Mas descobri há pouco tempo Também não sabia Abraço pro Maninho Que loucura Parabéns, Maninho Parabéns aí Toda a rapaziada do Samba Tri Paulista lá amanhã então também Paulista tá lá amanhã também O Lelê, Louca, Sedução Todo mundo E mandar abraço pro Dioguinho, né? Dioguinho 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 Abraço pro Dioguinho aí Tá tudo canado lá Parabéns Passei ontem lá na frente Ele e o Barbosa lá trabalhando Muito bonita a Saldanha aí E amanhã todo mundo lá Mandar abraço pro Barbosa também, né? Não podemos deixar ele falar dele Abraço pro Barbosa Ele ficar bravo Se não lembra dele Ele ficar bravo Ele ficar bravo E abraço pra Eloá Que elas vão tá lá, né? As Netinhas Fã clube do Netinho de Paula Vai tá lá também amanhã Fazendo aquele agito Uma pra sair aí Contigo Pra gente finalizar Agradecer a você Que tá do outro lado aí Alô, Luiz Guilherme Maninho joga mais Que o filho dele Ó, não sabia O Gugu do Cavaco aí Abraço pro Evandro Que foi de segurança hoje Tá aí Tá aí com a gente Ô Maninho Eu vou dizer assim Depois que eu vi Que tu lançou teu samba de roda Maninho Eu não duvido de mais nada Sabia Maninho lançou o pagode dele agora Samba de roda do Maninho Fiquei louco com ele É mesmo Maninho lançou Tô falando flyer Tudo na rua O Maninho tá se estourando Tá no eixo Ali Gugu do Cavaco aí Obrigado Gugu Obrigado aí também ao Rubão Tá falando aí que o Lala 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 É, eu vou gravar Eu vou gravar Demora um pouquinho Mas eu Lala Lala Caneta de ouro Aqui na Rádio Nômetro Obrigado, irmão Legal Vamos lá Vamos saindo Só avisando também Que a próxima música de trabalho Composição do Gabrielzinho Logo, logo Vamos sair com ela Pra frisar bem pra galera Conhecer a música Gostei muito dela Uma música bem dançante Uma música bem pra frente Um abraço pro Gabrielzinho Na verdade é do Gabrielzinho Do Nan Correia E mais alguém que esqueceu Não me desculpa, perdão Mas é do Gabrielzinho Em parceria com mais dois compositores Baita compositores Essa música Que caiu na nossa mão Ele deu de presente pra gente Ele participou dessa música Na gravação do nosso DVD Que legal Esse audiovisual Que a gente comentou aqui Que tem participação do Gabrielzinho Participação do Zico Eita O Zico incendiou lá A festa também Eu conheci o Zico pessoalmente A gente virou amigo A gente participou do DVD dele também Que ele gravou agora No Barcelos Dia? Que dia que ele gravou? Foi dia 31 agora Dia 31 O Zico Beijo de mão de coração Valeu Gabrielzinho De coração Gabrielzinho voando, né? Vai me dando corda dele Tem mais, acho que Jurerê Do Meninos a Mais Também é dele Meninos a Mais Pro Gabrielzinho Que tá lá em Uberlândia Eu acho Tava vendo os stories dele Tava com o rapaziada do SPC lá, né? Isso aí Coisa linda Vamos de som Agradecendo a todos aqui Faltando 10 minutinhos Pras as 18 horas Mais uma, Sérara? Mais uma, né? Gostou da entrevista? Hoje mais duas, né? Mais duas É, eu não gostei Tem hoje Tem mais gente hoje? Não, não Já teve uma Agora é a segunda Gostou da entrevista? Pô, rapaziada Mota mil Tamo junto Valeu, gente Bora lá Música de trabalho do Grupo Pagó de A Nossa nova música de trabalho Música de composição de Gabrielzinho Aproveita É facinho, né? Música dançante Bah E toda hora desejo seu beijo Isso não é mais desejo Sei que não devo Mas quero a noite toda Mas como sendo seu titular No banco de reserva Você não observa Que nosso lance Tá dando mais onda Que Eva Ah, se eu fosse adanto Seria minha Eva Mas esse dedo dourado na mão Acabou sendo o segundo Aproveita Enquanto eu tô Sem rancor Ao dispôr de matar A sua carência Aproveita Antes que eu consiga Ter coragem Pra tirar você Da minha vida Aproveita Enquanto eu tô Sem rancor Ao dispôr de matar A sua carência Aproveita Antes que eu consiga Ter coragem Pra tirar você Da minha vida Toda hora Desejo seu beijo Aproveita Aproveita Gente, vamos tirar foto Aqui em seguidinha A gente tá de volta Pra finalizar o programa Mas vamos aqui tirar foto Agora são 17 horas 52 minutos Vamos de Samba O Brasil Que a gente tava falando A gente tava falando deles Agora aqui, gente Valeu Valeu Tchau Fui pra Paris De Paris Fui pra Barcelona Barcelona pra Milão E de lá Para o mundo Quem sou eu? Mais um guerreiro brasileiro Ô galera Aqui é o porção Do grupo Samba Tri Eu também tô ligado Na Rádio Nova Metro Música Música Música